Policiais, policiais de homicídios estão investigando, já faz tempo, um triplo assassinato registrado em nossa cidade. Estas imagens que você vê aqui são do dia do fato, do dia em que o crime aconteceu, em 2020. As pessoas estavam numa chácara na Avenida das Maritacas, quando de repente, segundo o que se levantou posteriormente, a disputa por pontos de tráfico de drogas acabou acontecendo. Duas pessoas que teoricamente não teriam nada que ver com essa disputa, acabaram infelizmente sendo assassinadas naquela época. A Polícia Civil agora concluiu o inquérito e está remetendo esse inquérito para o Fórum, para que daí haja a possibilidade de julgamento das pessoas envolvidas. A Polícia Civil concluiu o inquérito de um triplo assassinato em que morreram Edmilson Liberalino, Luiz Felipe Alves Bárbara e Marcelo Henrique Pelegrino. O crime aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2020, na Avenida das Maritacas, uma chácara no local. Doutor Reis, concluído o inquérito, a que ponto aí a polícia chegou sobre os três mortos? Bom, o inquérito foi concluído, a investigação apontou que o alvo principal, e na verdade o principal alvo e o único alvo que tinha naquela situação, é Luiz Felipe Alves Bárbara. Os demais indivíduos que estavam lá, que é o Edmilson e o Marcelo, estavam lá para prestar serviço. E mais dois indivíduos que conseguiram escapar. A motivação para o crime foi porque o Luiz Felipe tinha a intenção de estabelecer uma biqueira, um ponto de venda de drogas naquela chácara. E os desafés deles lá, que eram traficantes naquela região, resolveram descobrir a situação e resolveram executá-la. E para demonstrar poder e força para as demais pessoas que pudessem querer concorrer naquele local, foi utilizado um fuzil. Tanto é que a maior parte do disparo de fuzil contra o Luiz Felipe foi na cabeça dele. Bom, doutor, o alvo principal era Luiz, então morreram duas pessoas inocentes no local, o Edmilson Liberalino e o Marcelo Henrique Pelegrino, é isso? Correto. E teve mais dois indivíduos que fugiram daquele local. Porque quando nós começamos a observar a mecânica e a dinâmica do crime, nós observamos que havia disparo de pistola em direção aos fundos da chácara. Então, isso indicava que alguém poderia ter fugido. Na sequência, identificamos que dois indivíduos realmente tinham fugido daquele local. Nós fizemos uma peça, como eles não conversam na delegacia, nós fizemos, cumprimos uma lá de busca e apreensão. Na casa de um deles, nós encontramos na época lá um fuzil, um colete balístico, um radiocomunicador, miguelitos, que é aqueles pregos que foram o pneu de viatura. E descobrimos que ele tinha participado também, no dia anterior, de um roubo. Numa cidade próxima ali a Mandaguari, ali por ali, aquela região. Eles tinham feito um roubo ali, na verdade, digo, Jaguapitã. Foi uma cidadezinha, um sítio, ele perde a Jaguapitã. Então, esse indivíduo, nós acabamos também fazendo a prisão dele, em razão desse roubo que teve lá nessa região. Bom, doutor Reis, os envolvidos naquele tiroteio que terminou com três mortos, o tal do Pirrela, que já está morto, inclusive, num confronto. Nós identificamos dois indivíduos que teriam participado desse triplo homicídio. Um deles é o Jonathan, vulgo Pirrela. Ele acabou morrendo, posteriormente, no dia 31 de agosto, ali na Rua Azabranca, durante uma abordagem de policiais militares do pilotão de choque. Outro indivíduo, ele acabou sendo preso em razão de uma opressão do DENARC, que ocorreu no dia 24 de abril, de 2020 também. Ele estava com a pistola utilizada no crime. Ele foi interrogado sobre o fato e ele alega que não sabia de nada do crime, que não participou do crime e apenas guardou a pistola. Mas nós sabemos que a dinâmica foi o vulgo Pirrela utilizou o fuzil e alguém utilizou a pistola. A pistola estava na mão dele. Ele não indica quem foi que usou a pistola. Por isso ele foi indiciado como coautor do crime. Bom, doutor, concluído o inquérito, então, desse triplo assassinato, foi uma disputa por ponto de tráfico de drogas? Exatamente. É uma disputa por ponto de drogas, né? E aquele triplo homicídio foi uma demonstração de força desse traficante lá para inibir eventuais rivais que pudessem querer ocupar aquele espaço. Além do Pirrela, que já morreu no confronto, e esse cara que foi preso em 2020 pela Adenar, que tem mais envolvido, doutor? Olha, nós acreditamos que tenha mais gente, mas nós só trabalhamos com o que nós temos de prova, né? Nós queremos que tenha um mandante, mas não conseguimos vincular o mandante. O mandante deveria ser o chefe do tráfico ali. Só que, como diz, a Polícia Civil sempre trabalha com esse sistema de provas. Ou nós temos indício suficiente ou não temos. Nesse caso, nós só concluímos em cima desses dois indivíduos, que foram as provas que foram reunidas. O que nós sabemos, a parte não está nos autos, não adianta colocar porque nós não temos provas contra o suposto mandante.